Vocês estão vendendo bastante. Graças a Deus. Sucesso total. Sucesso total. Isso. É o Nova Reata. Fica numa região privilegiada, começando com a topografia pra quem já quer construir. Isso. Todos os terrenos, a topografia é muito bonita, tudo planinho. É realmente coisa de cinema. Eles ajudam você a construir e olha, muito mais. Perto de Sorocaba, Porto Feliz, perto de Tatuí. Isso. Fica a 5 quilômetros do centro de Boituva, que é a cidade mais próxima. A cidade mais próxima é a Boituva. Isso. O acesso, super fácil. Rodovia? Rodovia Castelo Branco, KM 112, é o nosso plantão de vendas. KM 112. Quilômetro 112 a 500 metros o segundo pedágio. Isso. Você passa o segundo pedágio e em seguida você já vê o nosso stand de vendas. Não para antes não. 500 metros, aí você está ali no 112. Bom, você vai ter lá lotes a partir de mil metros quadrados. Isso. Certo? Com a infraestrutura de água, luz. Luz e mercúrio. Cascalho nas ruas, né? Certo. Ronda ostensiva. Segurança 24 horas, então. Segurança 24 horas e tem a parte de lazer. Com piscina semiolímpica, salão de jogos, salão de peça, sauna, quadra poliesportiva e quadra de tênis também. Tá? Rapidinho você chega lá pela Castelo Branco. E olha, facilitado para você comprar. Fala o preço, Carlos. O preço, uma entrada facilitada de 3.400 reais. Isso. Agora vamos falar, peraí, vai para o Breca. Em quantas vezes? Vamos facilitar em quantas vezes? Eu faço em duas vezes. Ah, duas não. Três. Faço em duas. Faço em duas e ainda pego o décimo terceiro. Ah, é? É isso? Para definir. Uma agora, uma lá no décimo terceiro. Isso, isso. É? Então, 3.400 de entrada. E o saldo? 378 reais por mês. Tá vendo? São 36 meses, correção e GPM anual. Ótimo. Agora, preste atenção. Se você vai construir agora, eles ajudam também, não é isso? Isso. Nós fazemos a sua construção. Um. Com a partir de 350 reais um metro quadrado, eu entrego a casa pronta. Pronta. Nesse valor. Acabada. Aí dá uma entrada e o saldo em um ano. Uma entrada de 30%, saldo em 12 meses. De segunda a segunda, das 8 às 18, tem o plantão de vendas aqui no Telefone em São Paulo. O Telefone é? 3731-6449. No local, sábados, domingos e feriados, rodovia Castelo Branco, quilômetro 112 a 500 metros do segundo pedágio. Isso. Repete o telefone aqui. 3731-6449. Nova reata.